Pessoal, bom dia! Mais um vídeo com um giro rápido pelos nossos youtubers favoritos, já sabe. Clique em gostei porque isso é super importante para o canal. Eu te espero também no Instagram, é arrobajunogueiraoficial. E Camila causou mais uma vez. Desta vez, ela fez uma sequência de stories com a mesma mensagem, incentivando o usuário a arrastar a tela para cima de que seria algo urgente. Mas, quando a tela era arrastada, se tratava de uma nova música, uma música da Camila, e isso não agradou nem um pouco aos seus seguidores, que reclamaram bastante nos comentários. E ontem, Kéfera completou 25 anos, e o namorado Tássio fez uma surpresa romântica e muito relaxante para ela. No Instagram, ela falou sobre isso. Hoje eu faço 25 anos, e ganhei de presente um dia de paz e muito amor, graças a esse loirinho lindo aí da foto, que me trouxe para um lugar com várias cachoeiras, muita floresta, muito silêncio, muito amor, muita paz, massagem e reiki. Aqui, a Mãe Natureza nos acolheu e nos cuidou, nos aqueceu, e fez com que a gente tivesse que nos aquecer também, trazendo uma tempestade enorme depois de uma tarde de muito sol. Amor, obrigada por planejar essa surpresa para mim, e por tudo que você sempre faz para me ver feliz. Te amo muitão. Obrigada por tornar esse dia inesquecível. Seguimos crescendo e evoluindo juntos. Feliz 25 anos para mim. Ele respondeu a essa publicação e disse, O presente é só de ter tu como minha mulher. Isso é muito pouco perto de tudo que você merece nessa vida. Te darei todo o amor que você sempre mereceu. Te amo muito. Falando em amor, Flávia Pavanelli e MC Kevinho gravaram um vídeo juntos para o canal dela, que em 15 horas já ultrapassou um milhão de visualizações. Nos comentários, muitas pessoas dizem que os dois não combinam. Já outro seguidor disse que eles não precisam combinar, apenas serem felizes. No vídeo, eles falam como se conheceram, como foi o primeiro encontro e também como conseguem conciliar as agendas para poderem se encontrar. E vocês acham que esse casal combina? Me conta aqui nos comentários. E a pequena sapeca esposa do BRKS Edu fez um desabafo no Twitter sobre os comentários acerca de sua beleza. Lá ela disse o seguinte, Edu, sua esposa é muito feia. Sabe o que é feia? Sua atitude de julgar os outros sem ao menos se olhar no espelho. Feia é a forma cômoda que uns tem aí de ofender os outros quando na verdade daria tudo para estar no lugar delas. De nada passar bem. Bom pessoal, essas foram algumas novidades dos nossos youtubers favoritos. Já sabe, clique em gostei, isso é super importante. Eu te vejo a qualquer momento, então ative as notificações.